Agora chegamos na fase do namoro, vocês já estavam aí querendo chegar nessa fase, então vocês viram as duas primeiras fases, né? Agora sim, depois que você fala com os pais, seja todo passo em direção ao casamento caracterizado pela modéstia, simplicidade e sincero propósito de agradar e honrar a Deus. Então vocês veem que todos esses passos, eles têm um propósito, por isso que o namoro, ele tem um propósito. Deus deu o namoro para o homem, para ele alcançar o casamento feliz, ele é um estágio. Só que o que acontece? Criou-se hoje a ideia de que você namora, às vezes você pergunta, quando vocês pensam se casar? Ah, um dia, mas um dia que não tem definição, um dia assim, para a eternidade namorando. Não tem assim um limite. Então isso é o que? É o que eu falei lá no começo. Ele é uma intimidade sem compromisso. E Deus não quer, assim, uma intimidade sem compromisso. E aqui fala também, seja caracterizado pela modéstia, simplicidade. Não fique revelando suas partes do corpo, não fiquem sozinhos em qualquer lugar. Cuidado com a aparência do mal, exatamente. Então, muito cuidado, simplicidade, sincero propósito de agradar e honrar a Deus. Tenha isso sempre em mente. Ah, eu quero agradar a Deus. Tenha isso sinceramente no seu coração. O contato físico, nessa fase, deve ser bem limitado e com a pureza que um rapaz demonstraria com a sua irmã ou mãe. Então, por que o contato físico deve ser limitado, gente? Tudo na vida é uma preparação para algo depois. Então, o contato físico, ele é uma preparação para algo depois. Algo que, no momento, você, através dos planos de Deus, você não iria poder ter. Então, bem limitado, muito cuidado. Imagine, você não vai querer se colocar em uma posição ou em um momento em que você não vai resistir à tentação. Então, por isso, o contato físico deve ser limitado. Porque, senão, você vai chegar num ponto que você não vai aguentar. Você vai estar abrasado, como diz a Bíblia. Vai querer fazer coisas antes do casamento. A leitura do livro, o lar adventista, deveria ser feito juntos. Por quê? Propósito. Você vai entender o que é um casamento, para que ele funciona, qual é o propósito dele nos últimos dias, o que Deus espera. E vai te ajudar bastante. A minha Lulu, nós lemos depois de casados, mas foi muito bom. Nos ajudou bastante. Muito mesmo. De forma objetiva e imparcial, ambos devem observar defeitos de caráter no outro. Gente, não tenham pena. Eu digo com toda sinceridade. Não tenham pena do pretendente. Avalie os mínimos detalhes de caráter. Avalie. Não tenham pena. Se realmente não condiz com a palavra de Deus, não avance. Essa fase é uma transição para a intimidade pessoal com integridade. O rapaz deve definir de forma clara o propósito e direção do relacionamento. Eu me lembro que quando eu comecei o namoro, eu era daqueles que diziam assim, um dia a gente casa. Passou nove anos. Isso não foi ela dizer assim, está todo mundo falando, já são nove anos. Se a gente não tomar uma posição agora, as pessoas vão falar mal da gente, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu tive que passar dois meses raciocinando sobre o assunto. Meu Deus, eu vou me casar. Como é que vai ser isso? Então, eu não tinha um propósito na direção do relacionamento. Era um divertimento. Era um divertimento. Era um prazer. Era para ter o status de, ah, estou namorando. Era tudo isso, gente. E isso fica tão, assim, tão incutido na nossa mente que a gente não percebe isso. A gente não percebe que tudo isso fica na nossa mente. Quanto maior a intimidade, maior deve ser o nível de compromisso. Então, se aumenta a intimidade, já vão logo verificando quando que vocês vão casar, quando que vão começar a preparar os papéis. O propósito dessa fase é confirmar a vontade de Deus quanto ao casamento. Mais uma vez. Tá namorando? Ó, se casar com a pessoa, depois não tem como reclamar. Como disse o Silveirinho. Agradeça a Deus pelo sofrimento ou agradeça a Deus pelo bom sucesso, pela felicidade que Ele está te dando. Porque o namoro é o momento, gente. Você não está, você não tem um cadeado em você. Você não está acorrentado. É o momento que você olhar e dizer assim, não está indo para um bom caminho, parei aqui. Por mais que eu goste de você, por mais que eu te achei um cara legal, te achei uma pessoa bacana, mas não posso avançar. Esse é o momento. É nesse momento que você tem que procurar raciocinar sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre tudo que você vai viver dali para diante. Porque senão, você pode cair numa grande cilada. É necessário que a genuinidade do relacionamento seja provada em situações reais da vida. É necessário. Eu me lembro de uma história de um casal, que eles estavam viajando juntos, namorados, e ela estava dirigindo o carro dele. E aí ela falou assim, vou ver como é que ele age numa situação. E ela jogou o carro para o acostamento e eles bateram o carro. Ela estava dirigindo. Ela queria ver o que ele ia fazer. Gente, é uma situação difícil, né? Mas ele não percebeu, porque ele estava fazendo outra coisa, por isso que ela estava dirigindo. Aí, quando bateu, ele saiu do carro, calmamente, ele viu a situação, ele disse assim, vamos procurar ajuda. E aí ele resolveu a situação. Quando ele resolveu, a mulher disse assim, é isso que eu vou me casar mesmo. Só depois que ela contou que isso foi proposital. Só sabendo. É, gente. Então, precisa se ver na situação real da vida, porque o namoro, ele é um momento artificial. Ele é um momento de diversão. Ele é um momento que você não está preocupado com as contas. Você não está preocupado se a casa precisa ser concluída. Ah, se eu estou desempregado. Porque você está numa situação artificial. Então, gente, esse é o momento. Você precisa ver a pessoa exatamente como ela é. Você precisa ter uma visão nítida do diamante para saber se ele realmente é verdadeiro ou se ele é vidro. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês, deem-se valor. Valorizem-se a você mesmo. O relacionamento entre o moço e a moça deve ser fortalecido com futuros sogros. Então, os pais, vendo que o namoro realmente está indo, progredindo, eles também precisam dar uma força, avaliar tudo mais, como é que está o relacionamento deles. É uma responsabilidade dos pais também instruir, aconselhar e se dedicar tempo também a ver o que o filho está fazendo. é com quem que ele está se casando. É bom aprender as convicções e perspectivas de vida um do outro. Eu tenho um amigo que ele também, esses dias, ele teve um filho e aí foi que ele foi descobrir que a esposa dele não quer ir para o campo, a esposa dele não quer ser vegetariana. Aí ficou complicado na vida dele. Aí realmente ficou muito complicado. depois, já casado, o filho está para nascer, é que ele veio com esse problema. Por quê? Faltou ele aprender no começo e dizer assim, olha querido, eu sou desse jeito, sou desse jeito, sou desse jeito. Quais são as suas convicções? Você acredita assim também? Você quer avançar nesse sentido? Seja sincera comigo, eu não vou ficar chateado. Então é bom aprender as convicções e perspectivas de vida um do outro. Parem para analisar, parem para refletir, parem para ver se é isso mesmo. Sejam sinceras. Olha, depois, se algum relacionamento acabar, não foi culpa minha, viu? Eu só estou lendo os textos, tá? Mas eu tenho certeza que é para a felicidade. Discussões sobre filhos. Será que vamos ter filhos? Quarta decisão da vida. Estilo de vida. Vida no campo, vida na cidade. Trabalho, doutrinas, filosofias, devem ser feitas. Tudo sobre isso. Discutam mesmo sobre isso. Muitas das vezes, o casal está mais em silêncio do que realmente aproveitando o momento que estão juntos. É importante essas discussões. Essa fase não deve ser muito longa. Somente o tempo suficiente para alcançar os objetivos descritos em cima. Por que não deve ser longo o namoro? Primeiro porque você já vem de uma amizade casual. Depois você já conhece a pessoa numa amizade mais profunda. Vocês tomam a decisão juntos de namorar. Essa fase do namoro é objetiva. para você realmente ver. É isso mesmo? Vou casar com essa pessoa? Beleza. Entendeu? Então, não precisa ser muito longo. Quando tudo vai bem, a proposta para o casamento não será a moça. Imaginou? Muitas vezes a gente vê em filmes, né? Uma proposta de casamento e a pessoa fica surpresa, né? Mas, quando tudo vai bem, a moça já espera que realmente o rapaz vai pedir ela em casamento. E o rapaz, hein? Porque é muito feio e não é aconselhado por Deus. A moça pediu o rapaz em casamento. No meu caso, quase foi assim. Porque, o que aconteceu? Eu não queria me casar. Eu estava novo na época. Primeiramente, quem tem aqui 17 anos? Ninguém de 17 anos? Que bom. 17 anos. Quando você nasceu, eu já estava namorando com a minha esposa. isso foi há 17 anos atrás. Eu tenho 34 anos. Então, o que aconteceu? Eu não tinha desejo de namorar porque eu me achava muito novo quando eu tinha 17 anos. E, por isso, eu não eu não falava sobre esse assunto, não se conversava sobre filhos, era só sobre o dia a dia, sobre as coisas do dia a dia. E aí, o que acontece? depois de 9 anos, como eu falei para vocês, ela começou a falar, olha, as pessoas estão falando, vamos tomar uma decisão. Eu pensava assim, eu sou muito novo. Mas, eu comecei a raciocinar sobre o assunto e eu não queria um casamento ruim, um casamento em que a gente está bem, depois está mal, depois está separado, depois volta de novo. eu queria algo sério, algo que fosse firme. Por isso, eu precisei de um tempo para raciocinar. E aí, ela deu esses indícios, vamos casar, vamos casar. Aí, eu falava, calma, calma. Aí, aí foi que eu adquirimos apartamento, comecei a realmente raciocinar sobre o assunto e agir de acordo com o assunto. Aí, comecei a adquirir o apartamento, comprar as coisas, mobliei o apartamento, aí falei, vamos casar agora. Então, eu fiz igual o João de Barba. Vamos primeiro ter tudo pronto para a gente poder casar. Aí sim, e não tivemos sofrimento no casamento por causa disso. Então, partiu mais dela do que de mim, mas depois eu fui avante com a ideia e Deus abençoou. Mas, o certo mesmo é o rapaz. Na Bíblia, você vai encontrar sempre o rapaz, nunca a mulher. Não busque estratégias para orquestrar ocasiões românticas. Isso é muito importante. Por quê? Porque ocasiões românticas, o que acontece? Emoções. E nós não queremos deixar as emoções atrapalhar a razão nesse momento. Segundo a palestra da Célia hoje, nós precisamos ter argumentos mais da razão do que das emoções. senão podemos acabar tomando uma decisão errada. Agora, chegamos na parte do noivado, três a seis meses. Quando o aspecto físico do relacionamento predomina, o espiritual e o intelectual sofrem. O que ela quer dizer aqui? Começou o relacionamento, o namoro, aí começa o aspecto físico, aí o espiritual cai e o intelectual. Então, o que que manda agora na relação? É o físico. E isso é muito triste, isso é muito ruim. Evitem essas coisas. Quando as paixões sexuais são dominadas nessa fase, a alegria e recompensa são sempre maiores no casamento. É um momento especial. Então, deixe para o casamento. Procure evitar situações tentadoras. Uma coisa para vocês pensarem. Imagine você dando um brinquedo para uma criança que está dentro de uma caixa linda. Você pega, abre a caixa e dá o brinquedo para a criança. A criança sorri para você e começa a brincar com a caixa. O que que é interessante aqui nessa história? Que a criança viu a caixa e acha linda, só que a caixa ela só trouxe o presente. É a mesma coisa no namoro. Entendeu? O verdadeiro presente é outro, não a caixa. O verdadeiro presente é o casamento. Entendeu? O que traz o casamento é o namoro, mas ele é apenas a caixinha para trazer o presente. Então, tenham sempre isso em mente. Os objetivos dessa fase, da fase agora do noivado, incluem estabelecer confiança, certeza e segurança na decisão de casar-se. Desenvolver habilidades de comunicação e resolução de problemas. Estamos chegando nas fases finais. Compreender melhor o papel essencial do homem e da mulher no casamento. Planejar planejamento logístico para o casamento é feito nessa fase. Então, já o noivado, você já tem a certeza que a pessoa, você já sabe como ela é no dia a dia, na solução dos problemas, você sabe como ela é com os amigos, com os parentes. Então, o noivado, o noivado serve para você fazer a confirmação e já começar a preparação para o casamento. Mas aí você pode falar assim, igual como eu falei, mas eu sou muito novo. É como se você fosse sair para fazer compras sem ter vontade de comprar. Se você não vai comprar, quem vai sair para fazer compras? Então, ainda não é hora de um relacionamento. Se você ainda não tem interesse em se casar, segura mais um pouco. aproveita o dom do solteirismo, aproveita que você está solteiro, forme-se, busque aprender um idioma, busque aprender um... exerça todas as habilidades necessárias para você ser uma pessoa capacitada, não só para o casamento, mas para a vida futura. Para você ser um profissional bem-sucedido, para você ser alguém bem-sucedido dentro do Evangelho. Faça tudo para que no futuro você não se arrependa. Porque depois que a gente casa, verdadeiramente você vai ter uma grande responsabilidade com uma casa. E aí, você não vai ter tempo para desenvolver mais o que você poderia ter tido antes. Você não vai mais ter tempo. A ordem de Deus, nós até já vimos muito isso hoje pela manhã com Adão, o homem foi criado, a ele é dado o conhecimento de Deus, Silvinho falou sobre isso, a ele é dado o conhecimento de certo e errado, a ele é dado o chamado de vida e uma identidade, Deus reconhece sua necessidade de uma pessoa, então, de uma esposa. Então, essa ordem, eu não vou me delongar porque vocês já viram na palestra de Silvinho. Deus coloca numa situação em que ele mesmo perceberia sua necessidade de uma companheira, o homem entra em profundo sono enquanto Deus prepara uma pessoa, o homem recebe sua esposa, uma dádiva de Deus, o homem e mulher deixam pai e mãe e se unem, o homem e mulher se tornam uma só carne. Lá na Bíblia diz que quando Deus criou o homem, os dois se chamaram Adão, eles se tornaram um só. Então, você tem que escolher, encontrar e escolher o melhor, deixar que Deus escolha para você uma pessoa que vocês vão ser um, um só. A tal ponto que quando as outras pessoas te encontrarem, vão sempre pensar no seu companheiro. É impressionante isso. Quando eu ando sozinho, as pessoas chegam e me perguntam, cadê a Lulu? Ela está por aqui? Já sabem. Por quê? Somos um só. Lições do casamento de Isaac com Rebeca. Então, outro exemplo, não vamos me delongar nesse daqui também, a luz do alto chamado de Deus para Isaac, não poderia haver um julgo desigual entre ele e sua futura esposa, fervente oração foi feita, pedindo que o anjo do Senhor fosse adiante para prosperar a missão do servo de Abraão na busca de uma esposa para Isaac. Nessa época, quem determinava, quem tinha discernimento para escolher para fazer um relacionamento eram os pais. Os pais aqui tinham discernimento em encontrar alguém para os filhos. Isaac se subminteu ao juízo sábio de seu pai quanto à decisão de uma esposa. Ele, azar, pediu um sinal prático. Vocês conhecem essa história, a história de Isaac e do relacionamento. Quando Deus respondeu a sua oração, o servo de Abraão orou a Deus em espírito de agradecimento. Vocês verem que foi uma situação totalmente espiritual e eu oro para que vocês também passem por uma situação assim, totalmente espiritual em que os anjos do Senhor estejam ali conduzindo o seu relacionamento com aquela pessoa. Eu oro por isso. Foi demonstrado de forma inconfundível que Isaac seria capaz de promover para as necessidades de seu lar. Ou seja, Isaac tinha condições financeiras. Você, como a história que eu contei, o rapaz que fica do lado de fora do emprego da moça o dia todo sem trabalhar em nada. Como que esse rapaz vai sustentar um lar? Como que ele vai sustentar? A Rebeca foi dada a oportunidade de escolher casar-se com Isaac. Se Rebeca dissesse não pai, eu não quero, eu não iria obrigar ela. Então, não fiquem com medo de se submeter ao juízo dos pais. Perguntas a fazer quanto ao candidato. Isso aqui algumas perguntas práticas também para quem pensa nessas questões. Qual a sua atitude para com as pessoas do sexo oposto? Como que ela se comporta? Será que ela é aquela pessoa que abraça todo mundo, beija? Isso é uma característica que precisa ser um pouco evitada. qual é o seu passado no que diz respeito a relacionamentos? Será que essa pessoa se doou também para outras pessoas? Isso é uma questão importante porque você vai ver se você pode confiar naquela pessoa ou não. Porque se ela se prometeu para outras pessoas, será que para você não vai ser igual? Será que ela falou para outras pessoas eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu quero casar contigo, eu quero estar sempre junto de ti. Será que ela vai fazer a mesma coisa com você? Então, essa é uma pergunta que você deve fazer. Você deve investigar. Seja uma investigadora, investigadora. Como trata a mãe, pai, irmãos? E eu diria até mais, como trata os animais? Porque muitas das vezes tratamos aqueles que estão próximos de nós porque sabemos que eles não vão embora, sabemos que eles não vão se chatear e logo vai estar tudo normal. como que essa pessoa trata os seus mais próximos? Até mesmo os seus animais. Como que ela trata? Ela maltrata? Ela responde para a mãe? Responde para o pai? Briga com o irmão? Verifique. Isso daí você já vai ter uma noção de como que é o caráter dessa pessoa. Essa pessoa é honesta, responsável, temperante, reverente e econômica? Pontos muito importantes para você avaliar. depois eu posso passar esse powerpoint para vocês, para vocês ficarem vendo no celular para sempre estar meditando. Essa pessoa tem bons hábitos de asseio e higiene e isso também é muito importante. Muito importante para vocês depois também não estarem trazendo uma pessoa que causa até doenças dentro do lar e ficar com sofrimento muito grande. a pessoa é cortês gentil amável? Um ponto aqui que eu queria destacar é nossa mente foi muito influenciada por filmes então não podemos esperar que vamos encontrar um príncipe encantado mas o interessante é que muitas mulheres querem o príncipe encantado só que o príncipe encantado não tem Carlos na mão então elas querem também o bárbaro elas querem os dois ao mesmo tempo e isso é bem difícil de encontrar mas precisamos ter bom senso como a irmã White falou para saber se a pessoa é cortês gentil e amável e que sabe administrar os deveres de um lar a pessoa é impulsiva descontrolada orgulhosa também são pontos que devem ser levados em consideração a pessoa tem habilidades domésticas o dom do solteirismo está lá em 1 Coríntios 7 como eu falei para vocês é uma liberdade que Deus nos dá como jovens que você tem sabe você pode ir para um congresso você pode fazer o que você quiser você não tem você não tem que ficar preocupado o que acontece quando a gente namora às vezes o namorado quando é do mundo quer jogar futebol aí a menina fica não, vai não fica aqui preciso de você aí ele começa a se privar ela quer ir para o dia lá do pijama com as amigas aí não pode porque o cara falou não, você não vai o que vai ter lá e tal eu não vou então você não vai isso daí o que acontece eles vão se privando eles vão criando uma responsabilidade sobre o outro que não existe essa responsabilidade ela não está em nenhum contrato você não fechou um contrato não é um casamento você não tem uma responsabilidade sobre aquela outra pessoa você não tem que ficar sabendo tudo sobre a vida dela vocês estão se conhecendo né então solteiros aproveite o momento de solteiro Deus nos deu um período em nossas vidas que pode ser aproveitado somente para se dedicar a ele aproveita ora estuda a palavra de Deus seja um verdadeiro estudante da palavra de Deus conheça bem aproveite para aprender a como ajudar as pessoas através da palavra de Deus é uma oportunidade para desenvolver caráter o casamento ele revela o caráter já formado estabelecer bons hábitos o casamento não estabelece bons hábitos mas fortalece os já estabelecidos e estruturar a vida o momento da juventude é o momento de você estruturar a vida seja bem sucedido antes de casar é o que eu digo para vocês antes de casar seja bem sucedido porque depois vai ser mais difícil todos devem desfrutar desse período de liberdade e falta de responsabilidade desfrutem gente se são jovens não fique o tempo todo pensando nisso em namoro ah fulano está com fulano eu não estou com ninguém deixe isso para lá para alguns o chamado para ser solteiro é de uma vida inteira como foi o caso do Paulo Paulo e Silveirino se espelha muito em Paulo também vamos ver isso não quer dizer que a pessoa será privada de desfrutar da felicidade e paz que há em Cristo gente a verdadeira paz e felicidade só está em Cristo por mais que a gente às vezes coloque que ah se eu não tiver um relacionamento não vou estar feliz na verdade a verdadeira paz só Cristo Jesus pode nos dar e busque essa felicidade com Cristo Jesus procure amá-lo de inteiro coração e com certeza ele vai conduzir a sua vida para o rumo certo conclusão o vínculo da família é o mais íntimo o mais terno e sagrado de todos na terra foi designado a ser uma bênção à humanidade e assim opa eu apertei aqui sem querer e assim o é sempre que se entre para o pacto matrimonial inteligentemente no temor de Deus e tomando em devida considerações as suas responsabilidades como eu falei o namoro ele ele cria um ambiente artificial onde você não tem muitas responsabilidades você só se diverte e aproveita aquele momento mas o objetivo é você entender quais são as verdadeiras responsabilidades de um casamento de uma vida a dois juntos se você tem interesse em casar então tome passos certos não dê passos incertos tome passos todos em orações em oração porque Deus ele quer que a gente seja feliz mas se nós não cooperarmos com ele infelizmente nós estaremos saindo dos planos dele por isso precisamos entender acerca do casamento o verdadeiro propósito do casamento porque como disse lá no início as ideias erróneas acerca do namoro estão baseadas em ideias erróneas acerca do casamento então essa foi a minha apresentação espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado vocês oro para que todos que estão aqui possam alcançar o ideal de Deus para a vida de vocês sei que muitas vezes a gente quer apressar as coisas sei que muitas vezes o jovem quer que aconteça logo as coisas mas aguarde que é melhor no tempo de Deus Deus como hoje foi falado se você dormir com certeza o seu pretendente vai acordar aos seus pés você vai acordar com o seu pretendente aos seus pés não tenham dúvida disso tá bom então que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe por causa de Deus eu te amo que Deus abençoe que Deus abençoe e que Deus abençoe e que Deus abençoe E aí